E já iniciando o mês natalino, o mês do amor, de aproximação cada vez mais das famílias, dos amigos. Então a gente agradece a Deus. Amanhã teremos já convidar a população, que é o ciclismo. Teremos aqui mais de 200 ciclistas no nosso município. Durante a semana os shows aí que já estão marcados em comemoração. Depois vamos ter também o Natal das Crianças ainda aqui na praça, que é a distribuição de brinquedos. E alimento também. E a grande festa também do IPTU. Vamos sortear vários presentes aqui também na praça. E pedir a Deus que corra tudo bem esse ano e que o ano que vem seja um ano ainda melhor, de muita realização na nossa administração. Bom, prefeito, o senhor falou do IPTU premiado. É sempre importante a gente mencionar para a nossa população que estando em dias com a nossa cidade, o resultado é igual o nosso município está. Um canteiro de obras. Nós temos hoje mais de 40 milhões em obras. Já temos a entrega da ponte de cima, que era um sonho aí de muitos anos. Uma ponte de 52 metros, que já está lá pronta para no dia 10 a gente inaugurar e já ter as passagens lá. Que eu acredito que aquela região ainda vai melhorar ainda mais. Porque o agronegócio na nossa região é forte. Acredito, tendo esse acesso, a acessibilidade vai melhorar muito. Bom, prefeito, e para a gente fechar, gostaria que o senhor fizesse o convite não só para a população aqui de Alto Garças, mas de toda a nossa região que nos acompanha pelo Grupo Mato Grosso de Comunicação, para estar presente nessas festividades aqui do nosso município. Sim. É um momento de orgulho. A gente quer mesmo convidar não só a população, como também a região para estar comparecendo. Hoje já está tendo as festas no Itiquira, de aniversário também, né? E aqui, Alto Garças não vai ser diferente durante a semana. Vários shows e a gente conta com a presença em massa do município e também da nossa região. Sejam todos bem-vindos.